Sr. Presidente, Srs. Deputados de Estado, eu queria falar sobre esta vontade política de agilizar os procedimentos da contratação pública relativamente às obras. Portanto, há aqui três coisas que eu queria focar. Uma é a alteração do limiar do Tribunal de Contas, outra é tudo o que está no Plano de Estabilização Económica e Social, no ponto 5.2, que tem uma listagem de coisas que é uma vontade política de aligeirar os procedimentos da contratação pública que caminham no sentido de introduzir menos rigor e menos transparência e não é mais dificuldade de fazer o escrutínio para a contratação pública, que nos preocupa bastante, e isto também é associado aos 500 milhões que se propõem para o setor para pequenas obras. Portanto, estas três coisas juntas, no fundo, que estão aqui descritas como sendo qualquer coisa para dinamizar a economia, vão no caminho de construir uma política de obras públicas com o menor escrutínio que há à memória nos últimos anos e preocupa-nos um bocado. Portanto, a pergunta que eu gostava de fazer, eu percebo o vosso problema, que realmente há pouca eficiência no Estado, para questões da contratação pública e para estes dinheiros chegarem rapidamente às empresas, no certo ou da construção, mas realmente parece-nos que aumentar a eficiência não passa por reduzir o escrutínio. E tudo o que nós vemos, principalmente no ponto 5.2 do Plano de Estabilização Económica e Social, é absolutamente reduzir o escrutínio, reduzir o rigor e reduzir aquilo que está previsto. Portanto, a minha pergunta é, se acham prudente, considerando que em 2019, Portugal desceu no ranking da transparência, que é o ranking que mede a corrupção no setor público, desceu dois pontos no ranking da transparência, no ranking internacional da transparência, e também se acham prudente, considerando o histórico que este país tem relativamente à construção pública. Portanto, há um histórico, independentemente daquilo que cada um possa acreditar, há um histórico neste país, e o que nós estamos aqui a ver é que provavelmente estes 500 milhões vão todos passar abaixo do limiar dos 750 mil agora definidos pelo Tribunal de Contas, e associado à vontade de aligerar a encomenda, vai haver aqui todos estes 500 milhões, vão desaparecer, sem ninguém elaborar propriamente um escrutínio sobre eles. Portanto, estamos muito preocupados com isto, e a única pergunta que eu tenho para vocês é, será que isto é prudente? Muito obrigado, senhora. Gostaria que me respondessem. Muito obrigado, senhora.